Tudo o que ele possui em seu reino nos pertence. Ele apenas toma o grande talão, todo cheio de cheques, e assina seu nome embaixo. Diz, aqui está, filho. Qualquer coisa que precisar, vá e obtenha. Amém! Não tenha medo de preenchê-lo. Preencha-o e entregue-o. Diga, obrigado, Senhor. Aleluia! Isto acontecerá. Tudo o que quiser, diz Marcos 11, 24. Quando orar, diz, crede que eu recebereis e tê-lo-eis. Assine seu cheque e diga, Senhor, eu preciso de cura. Destaque-o. Diga, aí está, Senhor. Eu peço no nome de Jesus pela cura. Diga, obrigado, Senhor. E siga em frente. Creia para obter a cura. E isto volta como aqueles corvos enviando aquela comida para Elias. Aí está!